Não há nada igual, não há nada melhor Há que se comparar a esperança viva Tua presença Eu provei vivo Do mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração Seu luz inundado Cuidados por Tua glória Seu luz Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar a esperança viva Tua presença Eu provei vivo Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados Vem inundar, encher-se lugar Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher-se lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória, Senhor Vem inundar, encher-se lugar Vem inundar, encher-se lugar